Gente, bem-vindos. Bem-vindos a mais um Avisa Chegando. Hoje o programa é sobre uma coisa que ninguém gosta de passar e que é muito triste. E que todo mundo passa. E que todo mundo passa em um setor ou outro da vida. Hoje o programa é sobre... Rejeição. Hoje o programa é rejeitado. O programa é sobre rejeição e a gente... Já foi bastante... Convidou pra falar aqui com a gente. Ninguém. Ninguém. A gente já foi bastante rejeitado na vida? Bastante. Em vários aspectos. Vários aspectos. É. O trabalho eu acho que é o que a gente mais foi rejeitada. Sem dúvida nenhuma. Disparado. Desde 100. Desde muito nova. É. A gente começou muito cedo como modelo. E assim, pra um sim, eram 15 não. E pra uma criança de 12 anos aquilo... Nossa, era... Era difícil, né? Eu fico vendo essas crianças, tipo, sei lá, The Voice Kids. As crianças, tipo, no palco, dando tudo, se cantando. E os jurados falando, hoje, infelizmente, não. Tô pensando como isso mexe com a cabeça. Nossa, é. Mexeu com a nossa, né? Mexeu. Opa! Ai! Eu lembro de uma rejeição que foi muito ruim. Não te conteste. Não. Não. Então, eu fui fazer. Eu e minha irmã, Carolina. Tô te expondo. Ela detesta, né? Se expor a Carol. Problema dela. É só não assistir. É só não assistir. É aí que a gente vai saber se ela assiste ou não o programa. Se ela não me fala nada. Eu vou falar, hum, não viu. Boa. Fomos lá. Minha mãe descobriu onde era o escritório do Raul Gil. Sei lá. Qualquer coisa. E aí, a gente foi fazer o teste para o Calouros, show de talentos. Eu não lembro o que era. Tem bastante tempo mesmo. E eu apaguei isso durante o tempo da minha memória. Eu nunca soube dessa história. Eu realmente apaguei. Eu esqueci disso. Ou eu tinha muita vergonha que escondi num lugar que depois nem eu mesmo achava. E aí, a minha irmã entrou na... Sei lá. Eram dez meninas dançando. Que aí era para ser o concurso do Axé. Aí ela dançou. E aí, na minha vez, e você? O que você vai fazer? Eu disse, eu vou cantar. Aí, o que você vai cantar? Aí eu comecei. É, só que eu era muito tímida. Mesmo. Eu era uma criança. Ele já ia. Pressão baixíssima. Pressão baixíssima. Era uma vez, um lugarzinho no meio do nada. Com sabor de chocolate. Cheiro de terra. Cantei a primeira estrofa e eles fizeram. Ai, obrigada. Não, pode deixar que a gente te liga sim. Só que eu vi para todas as meninas. Eles pediram telefone. Nome, telefone. Comigo eles nem disfarçaram. Ah, não. Pode deixar que a gente vai te ligar. E aí, eu fui embora. E aí, quando a gente saiu, a minha irmã falou, ah, deu meu telefone. E a minha mãe falou, e você também? Tudo certo? Fiz, tá? E aí, eu voltei para casa assim, como é que eles vão me ligar? Se não pediram meu telefone? Ah, pediram da Carol? Pediram. O que aconteceu? Você não... Eu fui um vexame. Foi um vexame, né? É. Foi muita vergonha. E como é que você lidou com isso? Então, eu deixei num lugar escondido na memória. E agora eu tô vendo que eu já rejeitada desde nova. E eu lembro de uma outra coisa. Nossa, tá desbloqueando coisas esquisitíssimas dentro de mim. Que fui desfilar, eu e a minha irmã, no Polentão. Polentão? Como era... Menina, é um... Em São Bernardo tem a rota dos restaurantes. Que é o frango com polenta, muito famoso. E aí, em um desses restaurantes, não tô lembrando o nome. Era... Foi, tinha um desfile. Você entrava, fazia coisas. Tinha até aquela flor. Lembra daquela mulher flor que era jurada do Silvio Santos? Ela era jurada lá. Chiquérrimo, Polentão. Não ganhamos. Não ganharam. Ganhou nem minha irmã. Gente, e aí? Porque as crianças normais não precisam passar por isso. Por esse tipo de rejeição. Tem assim, a rejeição no colégio. Mas isso a gente tinha também. Então, era tudo junto. Era muito mais rejeição do que uma criança deveria receber. Muito mais. Essa coisa de fazer teste e levar um não, é óbvio. Ai, a bonita vai levar sim pra tudo. Claro que não. Mas não sendo uma criança, né? É, hoje em dia a gente fica triste, a gente fica frustrada se alguma coisa não acontece. Mas não tem comparação de quando a gente tinha 11 anos. Não. Nossa, era muito ruim. Bater na trave é sempre muito ruim ser rejeitada no final. E aí, qual é o meu problema? Qual é o que acontece de errado comigo? E não pensa a ver se sua criança vira e mexe hoje. É. Você fala, cara, eu tô quase passando por um projeto. Tá você e não sei quem. E aí, não rolou. Você faz... Não é possível. Então, às vezes não tem nada a ver com você. Muito bom, isso não é possível. Não é possível. Eu? Eu tão brilhante. Imagina. Às vezes não tem nada a ver com você. Às vezes mudou o perfil dos pais. Às vezes... Da personagem. Às vezes mudou o perfil dos pais, da personagem. Mas, às vezes, tem ajustes que a gente pode fazer. Que não tem a ver necessariamente com rejeição. Mas, assim, pô, eu tô batendo na trave o tempo todo. O que será que eu posso... Onde eu posso melhorar. Onde é que eu posso melhorar. Então, também, a gente vê, gente, muita seita. E com muitas vitórias. E nunca ninguém disse não. E aí, ficaram tudo totó também. A gente ficou totó de um lado, a galera do... A gente ficou mais resistente, né? Acho que a gente ficou mais resistente. É. Mais cascuda mesmo, assim. E é isso. Acho que o passo um... É não levar pro pessoal. É entender que não é... E aí, a gente volta praquilo que a gente fala em todos os programas. Que é... Não é sobre você. Recolha-se a sua insignificância. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Quem sou eu pra agradar. Tipo... Ah, meu Deus. Eu tinha... Eu convivia com uma pessoa há muito tempo. Que era muito... Muito revoltada com a Globo. Porque quando eu fazia e acontecia. E aí me chamavam. E depois... Hoje a Globo não me merece. E aí, dentro de mim, eu falava... Gente, primeiro que a Globo não é uma pessoa. Você tá falando da Globo como se fosse uma pessoa que fala... O Senhor. Eu não quero mais essa outra aqui. Tipo, não existe isso. E assim... Querido... Recolha-se a sua insignificância. A Globo tá fazendo um milhão de outras coisas. Se você quer... Ah, quero voltar, entrar nesse mercado. Ou... O que eu posso fazer? O que eles mais têm usado agora? Eu preciso me atualizar de alguma forma? Porque tem isso. Muita gente... Eu era brilhante nessa idade. Eu era não sei o quê. Tudo bem, passou. Passou. O que era moda naquela época... A forma de interpretação de quando eu fazia a malhação era uma. Cinco anos depois, veio o Game of Thrones mudando todo tipo de interpretação que era fazer nada. Sim. Agora já não tem... Não é mais tão legal isso de não fazer nada. É pra um outro caminho. Você precisa se atualizar. É um médico. Sim. Que dó. Que dó. Mas assim, é isso. Um professor, como qualquer outra profissão, você precisa se atualizar. Entender o que funciona agora. O que usa, o que não usa. E deixava a idade de lado, né? Deixava a idade de lado. Eu tava vendo que é importante renovar o cadastro na Globo, como atriz. E eu tava conversando com a minha empresária e ela disse que muitos atores não querem renovar o cadastro porque se sentem, assim, acima disso. Eu não vou renovar meu cadastro porque já me conhecem. Não, precisa renovar o cadastro sim. A gente vê atores muito importantes fazendo teste. E sendo rejeitados em teste. Quando eu lembro que a Adriana Esteves e a Débora Falabella fizeram teste pra fazer Nina e Carminha, você fala, claro, é isso, óbvio, vambora. Porque não é... Uma vez eu fiz um teste com o Jaime Monjardim que falou, ó, vocês... Eu tava desesperada, nervosíssima. E ele juntou todas as meninas que estavam fazendo teste e falou, ó, vocês não estão aqui pra terem o talento colocado à prova. Vou ver se essa pessoa é capaz ou é talentosa. Ele falou, não, é adequação. Eu preciso ver se você combina com essa personagem. Exatamente. Preciso ver se faz sentido você falando isso. E faz todo sentido pensar assim. Você falando isso. Pensar assim. Jaime. Jaime, tu não. Não, faz muito sentido. Será? Tá suando? Não. Mas eu tô sempre brilhando, né? Não sei porque te rejeitam às vezes, Mariana. Isso é estranhíssimo. Muito estranhíssimo. Mas essas coisas do trabalho, a gente vai ficando mais cascuda. E a gente também teve histórias de rejeição no setor amoroso também. Inúmeras. 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 Algumas... Nossa. A primeira vez que eu fui rejeitada brabo, assim, eu lembro que eu fazia também um filme eu sozinha em casa. É muito bom. Aí escorria na parede. Eu fiz essa cena já sozinha. É muito bom. Eu amo. No banheiro. E chorar no banho? Chorar no banho muito. Aí bota a musiquinha que é feita pra chorar. A perfeita que te lembra daquele pé na bunda que você levou. É. E é uma delícia. Because of you, I am ready to fall. E a gente se manda, gente... É bom. Até hoje, a gente se manda playlists de choro. Ou quando a gente não escuta as músicas junto e chora. Ou vê trechos de filme que, assim... Que, assim... Ela soltando a mão do Jack e ele caindo congelado, sabe? Não tem momentos que faz... Não! Meu Deus! Meu Deus! Que é gostoso também, né? Uma delícia. Mas, assim, na hora que você tá sendo rejeitada... Tudo bem. É gostoso fazer esse drama, chorar e tal. Mas é muito ruim essa sensação, né? É uma sensação de que não há o que ser feito. Por que essa pessoa não me quer? É. Nossa, esse... Me traumatizou. Lembra? A gente fazia de tudo. A gente dava festa na minha casa. Você implorava. Implorava. Por favor, fica comigo. Eu já, fisicamente, ajoelhei e segurei na perna da pessoa. Falando, por favor, fica. Eu melhoro o quanto tiver que melhorar. Mesmo assim. Já fiz isso e não foi só uma vez. Não foi só com uma pessoa. Eu já fiz isso algumas vezes, que é... E aí, vai pra um lugar também? Eu sei. Onde você vai chegar? Onde eu vou chegar, chorar? Você vai chegar aqui até quando você tava sofrendo? Ou até... É isso. Ou até quando é só... Como assim? Alguém vai me falar não. E vai pra esse lugar do ser mimada, do narcisismo. Você faz... Não é possível. De repente, eu nem sei se eu gostava tanto dessa pessoa. Mas a partir do momento que ela fala, não sei se eu te quero... Aí, fudão. Você faz... Eu vou conseguir. Vira uma meta, sabe? Eu tenho que falar não. E eu acho que vai... Tem uma coisa também, que é machista e tudo isso. Que é o lugar da mulher... O homem vem e corteja a mulher. E a mulher diz sim ou não, sabe? Tinha muito isso. Como assim eu não vou ser cortejada pela pessoa que eu quero ser cortejada? Como assim essa pessoa tá falando que não me quer? Não existe. E a pessoa não quer muitas vezes. Não é pessoal. É. Só... Só é isso também. Tudo eu falo é isso. É porque são vários isso. Mas é... A pessoa não é pessoal. Por que que ela está me rejeitando? É porque a gente já esteve com pessoas muito legais e que... Não é. Não quero. A pessoa é incrível. O sexo ótimo. É bonito. O papo é delícia. Mas não é o que eu quero agora pra mim. E acontecer ao contrário também. Tipo, nossa, como a Mariana é maravilhosa. A Sofia é incrível, mas... Mas não é o que eu quero agora. Não tá dando vontade de estar junto agora. Mas é... Mas a rejeição vem como um tsunami. Que é tipo, você é desprezível. Sim. Você não é capaz de fazer... Nunca ninguém mais vai me querer nessa vida. Ninguém vai me querer nessa vida. Você não é capaz de segurar uma pessoa. Você não tem... E aí vem num lugar que... Meu Deus, eu sou um lixo. Eu sou um lixo. E às vezes não... Às vezes é também. Às vezes a gente tá falhando muito. Às vezes a gente não tá uma boa companhia. Ou não tá... Um milhão de coisas. Pode ter a ver com a gente. Sim. Mas 98% das vezes não tem a ver com a gente. E para... Tipo, eu já rejeitei pessoas. Você também. E não importa o que a pessoa faça. É só... Não quero. Não quero. Eu só não quero. Eu só não tô com vontade. Claro, tiveram pessoas babacas que a gente rejeitou com motivo. Mas tiveram pessoas ótimas que a gente só não quis. É. Eu não sei se eu rejeitei muita gente com motivo. Você acredita? É, né? Você só rejeitou porque tava num timer errado. É, e fui rejeitada assim também. Não sei se eu dei grandes motivos pra me rejeitarem. Talvez tenha dado. É muito relativo, né? É muito relativo. É muito difícil, é muito único. Mas isso que você falou é verdade. Tipo, eu nem sei se eu gostava e queria tanto estar com aquela pessoa. Mas assim... Como assim essa pessoa não quer estar comigo? Aí vira escorrendo no... Eu nem sei se eu gostava daquela pessoa. Mas de repente eu estava ouvindo... E escorrendo no... E aí a pessoa... Ah, tá bom, vou ficar com vocês. Você faz... É. Não sei agora se eu quero. E é patético, né? Você se colocar nesse lugar. É querer ser o centro das atenções. É. Eu acho que tem muito a ver com isso de você falar sobre a opção... É delicado falar sobre isso. Porque no final das contas, se o cara quiser optar a força, ele vai optar. Mas assim, o cortejo, a paquera, é meio que sempre a gente ser paquerada. E a gente falar não ou sim. Então quando o homem dá um pé na bunda da mulher, ou rejeita, ou não quer mais, é tipo... Eu estou muito equivocada. Porque isso normalmente, socialmente, não era tanto pra acontecer. E de repente, tipo... Eu não seguro esse homem, gente? O que eu preciso fazer mais? E aí entra numa loucura de copo, de beleza também. Total. Porque o homem pra... O homem vai pra um... Nossa, é muito... Muitas camadas. Muitas camadas. Porque socialmente, o homem topa ficar com qualquer mulher. Pra ele não estar querendo ficar comigo, é porque eu sou muito desprezível. É tipo... Imagina, ele vai negar, vai não sei o que. Homem de verdade não nega ficar com uma mulher. Eu só tô te pedindo um beijo. E é tipo... E eles falam, meu Deus, eu sou muito desprezível pra esse cara não querer ficar comigo. E aí o cara toma um pé na bunda, ninguém fica... Nossa, coitado. Ah, meu Deus. Ele segue, vai e tenta de novo amanhã. Agora, a mulher é tipo... Cara, ela foi deixada. Coitada. Ela foi largada. Coitada. Ela é uma desquitada. Não vai mais... Ela não presta mais pra ser mulher. É, a gente vê muito isso. Tipo, eu acho que foi até a Grazi que falou. Ela falou... Ah, que teve um relacionamento, depois do casamento. E que terminaram por algum motivo. E ela falou alguma coisa do tipo... As pessoas falam sobre mim algo assim... Ai, o que ela tem? Que não para com ninguém. Alguma coisa assim. Tô parafraseando a Grazi. Mas é tipo, a culpa é dela. Ela pode ter se envolvido com só o cara que não deu. Que não deu. E que ela não gostou. Ela não gostou. Que ela deu um pé na bunda. Mas aí é tipo, ai, mas a fulaninha também, com aquele temperamento, não para... Não. Claro. Podem ser os caras esquisitos também. A gente já se envolveu com muita gente esquisita também. Com muita gente esquisita. E que simplesmente tá cada um numa frequência diferente, momentos diferentes. Sim. Comecei um pouco... Ai, enjoei, não gostei mais. Ai, não gostei mesmo do cheiro da pessoa. Me irrita. Me irrita. Qualquer coisa. Pode ser tudo. Sim. Por que tem que ter um grande motivo para essa tal rejeição? É, mas eu acho que essa minha fatídica veio de realmente uma grande rejeição, que eu fazia de um tudo, e a pessoa simplesmente não me queria, acho que foi a primeira vez tão séria assim. E aí é foda. Quando você vem numa sucessão de aceitação e depois você leva um... Assim... Ele até ficava comigo, né? Por pura piedade. Por piedade, né? Por piedade. Ele até... Ele tinha um bom coração. Ele viu quanto aquilo... Era importante pra você. Era importante pra mim. Mas isso... Teve que mudar de país, porque eu persegui esse menino. Mudou de país. De tanto que você implorava. Acho que fui eu a responsável. Foi. Foi. Eu precisava pagar essa terapia desse menino. Não, implorava muito. A ponto de uma vez... Ai, gente, mas isso era muito nova. Muito nova. Tinha 18 anos. É. Muito nova. E aí, uma vez, a gente tava... Ai, olha que patético. Eu sabia que ele tava numa baladinha na rua, ali. E aí eu falei, Mari, a gente tem que ir e ficar do lado de fora, num outro bar, porque daí a hora que ele sair, a gente vai se encontrar e vai parecer um grande acaso e a gente vai ficar junto. E aí ele saiu meio com o casaco cobrindo a menina que ele tava direto pro carro. Nossa, é verdade. A gente tava na padoca, ele tava na feirinha, sei lá. E aí saiu meio correndo. Aí veio um amigo disfarçar, tipo, fazer... Olha aqui pra mim! E ele passando lá no fundo, correndo com a menina. Nossa, que horror. E eu, assim, gente... Que dó. Que horror pra quê, né? E eu não cansava, né? Mas é porque vira um desafio. Vira um desafio. Vai gostar de mim, sim. Como é que é aquela música? Vai namorar comigo, sim. Vai por mim, igual nós vezes. Se reclamar, você vai casar também. Problematiquíssima essa música. Mas eu adoro essa canção. Não, tem aquela do Dreamgirls que é... I'm staying, I'm staying... Tipo, eu vou ficar... E você vai me amar. You're gonna love me. You're gonna love me. Tipo, ela não aceita aquele final. E o que você faz com essa pessoa interna, né? Interna? Interna, não adianta. Nossa, dor de amor dói muito. Muito. Nossa, dói muito. Muito assim. Eu lembro de... Isso que me falou uma vez foi a Maria Silvia. Ela falou, quando você achar que não dá mais pra respirar, vai passar. Mas é só quando você achar que não vai dar. Não vai dar mais pra respirar. Que é física. É física. Você me catou muito com dores físicas, assim. Não havia o que ser feito. Só dói. Mas dói no nível, assim... Você também já me resgatou de bastante dor. Sensação de, tipo... Eu lembro de um término, assim... Atropelamento. Atropelamento. E não é necessariamente sobre... Engraçado. É isso. Não é necessariamente sobre a pessoa. Eu lembro que nesse caso nem era tanto sobre a pessoa. Mas era merda que a pessoa tinha feito comigo. Eu não aceitando aquele término. Se, de repente, estivesse numa temperatura normal... Se você estivesse... Eu teria adorado mais um pouco. E passou um outro bonitinho que te encantou. Você ia fazer tchau e foi embora. Mas não. Como foi ao contrário. Foi, tipo... Eu estou em posição fetal no sofá. E eu não consigo. Eu lembro o Miguel Romulo. A gente saiu pra almoçar. Depois de uma crise minha. E ele falava... Um suquinho de laranja, Sofia. Um suquinho. Só bebe esse suco. Você vai morrer. E aí não come. E passa. E passa. Como é que pode passar? Parece impossível mesmo. E aí vem coisas melhores. Vem coisas piores também. Mas assim... Vem, vira e mexe. Vem, vira e mexe. Vem coisa plástica. Ruim. Mas às vezes vem um diamante. Vem uma pérola. Mas passa. Você acha que você vai morrer mesmo? É. Essa coisa de morrer de amor. Realmente. É uma dor muito profunda. É. E eu lembro que quando eu estava sentindo a dor. Eu falava... Tá, vai passar. Eu sei que passa. Não existe. Clinicamente, na certidão de óbito, morreu de amor. Não existe. Não vou morrer disso. Mas não parece possível sobreviver. Não parece possível seguir. Sim. Mas assim... Tem casos e casos. Tem casos que ferram a cabeça da outra pessoa pro resto da vida também, né? Pro resto da vida, claro. Tipo, trauma de relacionamento. A gente vê muito isso também. Mas eu acho que você nunca lidou dessa maneira, nem eu. Não. A gente nunca desacreditou do amor, né? Não. Não mesmo. Tanto que é isso. As pessoas falam, ah, mas você se parou e já namorou logo em seguida. Sempre. Mas eu acho que é isso. Eu nunca... Acho que a gente é positiva nesse lugar. Eu nunca me desiludi de pessoas. Eu vivi relacionamentos muito legais. É. Num balanço, assim. Eu tenho referências boas de ter sido feliz, sabe? Em relacionamentos. Então, eu acho que é isso. Eu tô sempre pronta pro amor. Pro amor. Sempre aberta. E eu acho que é... Agora vamos num outro lugar. Vamos. De repente, a gente tá falando só de relacionamento, né? Mas a gente assimila muito a rejeição. É porque vem desde o... Da sua mãe, do seu pai. Quando eles vão dormir sem você e você fica sozinha, você já começa a entender a rejeição aí. Mas eu acho que relacionamento é onde mais... Pega, né? Pega. Pega. Pega de ego brabo. Mas eu ia falar que você acha que você sente mais rejeição se você descobre uma traição ou se uma pessoa simplesmente não quer mais estar com você? Eu acho que se a pessoa não quer mais estar comigo. Eu acho que eu também. Eu acho não. Porque assim, a traição... Muitas vezes a pessoa implora pra ficar, pra você perdoar, pra você voltar. Pelo amor de Deus. Eu errei, fui moleque. Exatamente. Agora, a pessoa não querer mais estar com você é meio que... Não há o que ser feito. Não há o que ser feito, é. Eu acho que tem a traição que... Des... Des... Encadeia? Desencadeia. No término... Junta, né? Tipo, te trair porque eu não quero mais estar com você. Ah, porque eu não gosto de transar mais com você. Porque... Essa é bem ruim também. Essa é o cônca. É tipo, perdi o tesão. Perdi tudo. E já te traí. E já tô com alguém. Nossa, e eu acho que não deve ser... Assim, o tipo de rejeição sexual deve ser... Porque tem a ver também com ser mulher. Que a gente tem uma coisa na cabeça que eu nunca vou ser rejeitado. Imagina. Pelo amor de Deus. Homem não vai ficar sem você. É, imagina. Homem tudo faz qualquer coisa. Só que daí, essa rejeição do tipo... Perdi o tesão em você mesmo. Não... Não sinto nada. É tipo... E já tô com outra pessoa. E já tô com outra pessoa. Aí, eu fiz isso com uma pessoa e foi bem ruim. Tipo, já saí de um relacionamento porque eu já não sentia mais nada pela pessoa. E já me apaixonando por outra pessoa. Deve ter sido muito ruim. Já emendou bastante relacionamentos, né? Muito, muito. É, a vida inteira. Mas eu me arrependo de fases... E não é nem de ficar solteira pra pegar pessoas. É zero sobre isso. Também. Não, mas realmente eu olho pra trás, tipo... Caraca, eu não aprendi nada com relacionamento anterior. E já tô indo pro outro com os mesmos erros. Assim, e com o Sérgio também não tava muito tempo solteira. Mas a gente conseguiu se reerguer junto, assim. Eu entrei com uma cabeça diferente, pelo menos. Eu não tava completamente madura. Tanto que errei muito. Errei, fui muito moleca. Assim, em milhões de aspectos com o Sérgio. De reatividade, de mimadice. De muitas coisas. Mas a gente conseguiu dar esse up estando junto. Porque muitas vezes a gente não consegue junto, né? A gente precisa ficar solteira. A gente precisa ficar sozinha. A gente precisa organizar a nossa cabeça. Mas é legal. Eu acho que você tá vivendo isso também, assim. Quando dá pra evoluir junto. Porque dá também. É. E eu acho que depende de como você entra na relação, né? Tipo, eu fiquei seis meses solteira. Vinda de um casamento de oito anos. Que é... Eu nem lembrava mais quem eu era. Não é nem quem eu era. Mas como era não estar com alguém. Não lembrava mais mesmo. E não que isso é bom ou ruim. E aí eu, nesses seis meses, me lembrei bem. Como eu ia ficar sozinha. Vivi em todos os sentidos de ficar de solidão, de solitude, de solteirice, de tudo. E topei entrar nessa relação a contragosto, ao princípio. Eu falei, não vou namorar. Não vou, imagina. Não vou entrar nessa agora. Preciso ficar sozinha. Preciso ficar sozinha. Mas... Mas aí a gente se apaixona e a gente se envolve e fomos vivendo. Só que eu acho que por ter saído recente de um casamento e já estar mais madura, sentei e falei, ó, vamos tentar começar desse jeito. Vamos tentar ir por esse caminho. O que que eu geralmente repito? O que que eu geralmente reproduzo e que eu posso tentar fazer diferente? Que pode não dar certo também. Sim, é muito maduro, né? Pode trazer milhões de outras coisas, mas vou tentar ir pra esse caminho. E sair falando, não sei se isso é saudável também, mas já sair falando tudo que eu tenho de muito ruim. Eu amo. Que o Ângelo falava, não, mas a gente vai namorar. Aí eu falei assim, eu sou cilada, Bino. Cilada, sai, sai. Não faz isso com você, porque eu sou uma grande cilada. Porque, né, não deixa de ser uma mama relógio. Alguém que acabou de sair do casamento, tá vivendo uma solteirice adoidado. E, de repente, vou... Falei, sou uma cilada. Tenho essas questões, tenho isso, tenho aquela que não vou entregar meus doutores pra pessoas. É, achei que você ia começar. Tenho isso, tenho isso, tenho isso, tenho isso. E, pô, se quiser, então bora. Mas não me vem falar que tá sendo enganado. Não, não tá. Não tá. Pob, Ângelo. Pob, Ângelo. Pob, eu tô com você. Tá. Tá mesmo. Você falando disso, que não tem muito a ver com rejeição, mas tem a ver com esse começo. É engraçado conhecer uma pessoa, né, tipo, do zero. É muito gostoso. É gostoso, né, tipo, você vai entendendo na família, o que que essa pessoa gosta, porque, né, no começo, comecinha, todo mundo perfeito, né? Claro. Aceito tudo, não tenho ciúmes de nada, amor da minha vida, faz o que você quiser. Aí tem o lado ruim de você descobrindo defeitos da pessoa, que você não passou por esse lado, porque você já falou tudo de uma vez. Tudo, tudo. E tem o lado gostoso do tipo, quem é esse ser humano? Completamente diferente de tudo que eu já vi, sabe? É um ser novo na minha vida. É muito legal. É muito legal. É muito legal. É muito gostoso. Mas eu acho que dá pra fazer isso junto também. É que eu pego muito a minha referência com o Sérgio, do tipo, a gente mudou muito. Então eu já conheci 25 Sérgio, o Sérgio já conheceu 42 Sofia, sabe? Isso é muito legal. E sem julgamento, eu penso muito nisso, do tipo, nossa, mudou, hein? Porque você, há dois anos, isso é muito ruim também, né? Eu tinha muito isso, sabia? É. Ah, nossa, agora sempre gostou do pastel de carne, agora vai comer pastel de queijo? Então. Tá. Deixa a pessoa testar uma nova fase. É, e a pessoa tá se abrindo ali, contando, ou te mostrando que, tipo, eu tô com essa vontade agora. É, agora eu gosto. E aí eu dava uma julgada, porque aí era um lugar já mais, é um terreno mais instável, né? Você faz, ih, a pessoa tá mudando de coisa, pode ser que daqui a pouco ela não gosta mais de mim, então. Horrível. Mas é difícil. Porque é isso, é tipo, pra onde essa pessoa que eu não conheço mais? Pra onde essa pessoa tá caminhando? Mas a gente não se conhece. Não, e a gente muda. Mas a gente muda de opinião o tempo inteiro, a gente muda de valores, a gente muda de gosto, a gente muda de tudo. Gente, eu não me tornei pagodeira depois dos 30? E falava que não, assim, se tivesse que apostar milhões, você perderia milhões. Sim. Imagina, vou ouvir pagode em casa. Não gosto. Eu, é, eu falava, aí, faz isso. Não gosto, não gosto, não gosto, não gosto. Aí depois, ah, tô me divertindo aqui, mas imagina que eu vou ouvir pagodeira. Eu não ouço em casa. E hoje em dia eu tô aqui, tô cá, sou eto. Entendeu? É tipo, e aí imagina se o Sérgio falasse pra mim, ah, agora tá virando pagodeirinha. Maria vai com as outras porque a gente tá indo no pagodeirinha. Aí eu ia falar, ah, vai se fuder. É só te silenciando. É. É só te podando o tempo inteiro. E é muito ruim ser podado. Muito ruim. Daí você fica com vergonha, né? Do tipo, como eu sou contraditória, falei mal de sua vida inteira, agora tô aqui. A pessoa tá apontando isso, de repente, ai, que vergonha. É, e é tão legal voltar atrás. Muito legal. É tão legal mudar de opinião. É muito legal. Mas é que as pessoas acham que mudar de opinião tem a ver com você não saber o que você quer. E essa pessoa não sabe o que ela quer tá mudando. Não, ela é mais de confiança ainda por isso. É. Sabe? Isso aí é super. É tipo, não é que, ah, deixou de ser, e já nem confio mais nela. Ontem gostava disso, agora gosta disso. Não, tem umas pessoas que mudam de personalidade. Claro, tem o poser, tem o poser aí. Tem o poser. Não, e eu amo pessoas que mudam de personalidade a cada relacionamento. Se eu tô com surfista, eu já tô ali na praia, passando parafina na prancha. É isso. Se eu tô com... Se eu tô com executivo, já... Se eu tô com rap, eu já tô com colar. Tem gente assim. Tem, tem. E eu acho que a gente nunca foi assim, né? Não, eu acho que todo começo de relação... Imagina, eu nunca assisti filme de terror, sempre detestei. Ah, agora eu tô indo no cinema, assisti filme de terror, porque o Anjo Lama. Comecei a assistir todos os filmes de terror, pra poder conversar com ele sobre isso. É. Eu acho que a gente é um pouco assim. É, com o Sérgio, em uma semana ficando, fui surfar com o Sérgio. Foi eu que sempre falei, Deus, me livre, eu nunca vou. Subi numa... Pulei de... Pulei de parapente. Pelo amor de Deus. Fui vomitando o caminho todo? Fui vomitando o caminho todo. Acho que já contou a história do parapente? Já contou a história do parapente. A gente se repete. Fui vomitando o caminho todo. Mas eu acho que com a nossa personalidade, isso não necessariamente é bom. Ou a gente tem muita personalidade, ou acho que as pessoas acabam se adequando um pouquinho mais a gente. Acho que você não tá vivendo isso, né? E acho que nem você tanto. É, né? De repente... Não, de repente isso é ótimo. De repente isso é ótimo. Tipo, ninguém precisou ceder 100% ao outro. É verdade, sem toda razão. É que acho que no começo rola uma cedidinha. Todo mundo finge que imagina tudo ótimo. Todo mundo fica mascarando coisinhas. É verdade, o Sérgio me fez repensar muito na minha postura. É, e acho que você na dele. É aquele gráfico dos círculos que tem o seu e tem o dele e tem aonde a gente se encontra no meio, né? Sim. E a gente tá vivendo isso também. Eu acho. Ah, fala um pouco pra câmera como é que é essa experiência. Eu fico só pra você, né? Ai, pessoal, eu tô tão feliz. Mas é, tô mesmo, porque eu sempre fui muito mimada. Tanto pelo meu pai, quanto pelos relacionamentos, de forma geral. E conhecer... É difícil, porque tem horas que eu faço... Como assim? Não é do meu jeito! Mas logo em seguida dá um... Ai, que bom. É bom a pessoa com opinião, né? É, dá uma admiração, assim, em algum lugar. Esses dias a gente tá... O Ângelo se atrasa muito. Ele é bem enrolado. Mais que você. Pois é, pra você ver. Ah, eu tô cortando um dobrado. E aí, um dia desses, a gente tinha convidado de sair. Ah, então vamos nove e meia. Te pego. Eu falei, ah, tá bom. Imagina, não vai chegar nove e meia de jeito nenhum. Do nada, chegou uma mensagem. Cheguei. Aí eu fiz... E assim, em algum lugar é tipo, nossa, mas nem me avisou que já tava vindo. Mas eu fiquei admirada. Chegou. Quase um tesãozinho. Ai, nossa, ele chegou e fez... Não pediu minha opinião, sabe? Não me avisou, não me deu uma satisfação. Ah, isso é ótimo. É. E eu acho que a gente... A gente falou sobre isso no... Acho que no episódio Cuidado. Não sei. Assistam. Daí, de repente, vocês acham isso lá. Mas essa coisa da admiração tem a ver com a pessoa ser quem ela é? É. Se a pessoa for legal, obviamente, né? Claro. De repente você faz parabéns, você é um grande babaca. Você é um bosta e eu não te admiro. Mas, assim, do tipo... Né? Nossa. Deu... Colocou a opinião. Nossa, gostei. É. Na hora da raiva, assim, tipo... Eu tô assim... Tá sendo de um aprendizado. Que eu faço... Eu falo, ah, então vamos assistir um Grey's Anatomy. Ah, não. Grey's Anatomy agora não. Eu falo, eu quero obrigá-lo a assistir Grey's Anatomy, mas eu não posso ser controladora. E aí fica... Não, não, tá de boa. Não, tranquilo. Tá tudo bem. Que custa ele assistir Grey's Anatomy? Não, mas tudo bem. Ele quer assistir outra coisa. E aí eu tô gostando de me... É, eu testar. Não, mas é a evolução. É. Acho que pela primeira vez na vida você vai evoluir com a graça do Senhor. Menina, olha, se eu não vou pro céu, eu não sei quem vai. O Angel vai te levar. O Angel vai me levar. Pegou? Você trouxe alguma... Não me pergunta, assim, logo de cara, que não me dá nem tempo de pensar. Não. Vai falando a sua. Ah, tá. Dica cultural. A gente acabou de ler no Clube do Livro. Eu tenho o Clube do Livro. Inclusive, se você se interessar, entra lá na minha bio e se cadastre. É bem legal. A gente lê O Lado Feio do Amor. Que é um livro que... Posso dar muitos spoilers, mas é basicamente a personagem central sendo rejeitado o livro inteiro. E aí depois a gente vai descobrir o porquê dessa rejeição. Enfim, não vou falar se é bom, se é ruim. O motivo. Mas lendo é muito engraçado, porque ela é muito rejeitada o livro inteiro. E aí ela começa a ficar meio obcecada. Porque eu acho que tem isso que a gente falou. Como assim não me quer? Como assim não me ligou? Como assim passou uma semana e não me mandou um oi, tudo bem? Depois que a gente ficou ontem. E aí eu acho que vai virando uma obsessão. Mas depois... O Lado Feio do Amor? O Lado Feio do Amor. Ah, gostei. Eu gostei também. E eu ia falar do Coringa também. Que é um cara rejeitado pela sociedade, por tudo, por todos. Vai sair agora, né? O Dois Meninos. Com a Leiriga. E aí surtou, né? Surtou também, né? Quem não surta. Quem não surta. Eu peguei... Eu trouxe o podcast que me mexeu muito. Que eu já te mandei, inclusive. Não sei se você já ouviu. Claro que não. É um podcast que chama Vibes em Análise. E esse episódio é Manual Impossível da Rejeição. Ah, sim. Eu já ouvi umas três vezes. Vou assistir. Vou ouvir. Vou ouvir. Meu Deus. Ele começa na barriga. E assim, são dois caras. E eles são super divertidos. Mas ao mesmo tempo eles são sérios. Eles são psicanalistas. Eles têm muito mais embasamento do que eu. E tô aqui falando como se soubesse tudo. Mas é muito bom. Muito bom. Eu mandei pra todas as minhas amigas. Não sei se alguém ouviu. Estão precisando. É uma dica. Depois deviam estar ouvindo. Mas vale muito a pena. É bem brabo, assim. Boa dica. Dá um baldão de água na cara em vários momentos, sabe? Boa dica. Você que tá precisando levar um banho de água fria. Tá aí. Escute. Gostou? Amei. Também amei. Nós fizemos um caminho completamente equivocado pra te dar uma roupa. Espero que vocês tenham gostado. Não nos rejeitem. Não nos rejeitem. Por favor, deem seu like, compartilhem, comentem coisas positivas. Sem nenhuma rejeição que a gente não... Não lido bem com rejeição, não. A gente não tolera muito bem rejeição. É isso e... Avisa chegando. Até o próximo.